Olha só, pessoal, vou ensinar um lacinho super facinho pra vocês. Olha que delicado que ele fica, não precisa costura, nada. A única coisa que vocês vão precisar é da cola quente. Se não tiver cola quente, dá pra fazer com pontinhos aqui atrás, tá bom? A finalização dele aqui. Então, vou pegar aqui um pedacinho de tecido na medida de 9 por 14. Você pode fazer a medida que você quiser. Não precisa ter uma medida exata, se quiser menor, se quiser maior, tá? Então, usa aí a sua vontade do tamanho que você queira o lacinho. Então, eu vou pegar ele aqui, esse tecidinho. Vou marcar aqui o meio. Marcando o meio, eu levo as pontinhas até essa marcação do meio que eu fiz. Ó, as duas, dessa forma. Agora, eu seguro aqui com o meu dedo. E as pontinhas, para o tecido não desfiar, eu vou recortar com a tesoura de picote. Olha só, ele fica assim. Agora, eu coloco na mesa novamente e vou enrugando aqui, ó. Dessa forma, ó. Tá? Deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. E depois que eu enrugar, eu pego um pedacinho de fio, né? Ó, fiozinho e vou fazer um nó aqui no meio dele, para ele não soltar. Olha só, ele fica assim. Aí, eu pego um pedacinho de fitinha aqui, ó. Coisa de quatro centímetros. Coloco aqui e passo uma colinha quente nessa parte aqui, para fazer a finalização dele. Tá? E ele vai ficar dessa forma aqui. Muito fofinho esses lacinhos. Dá para você usar os seus restinhos de tecido. Tá? E aproveitar aí para enfeitar as suas peças. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.